Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal. E esse vídeo é muito especial. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós já somos 12 mil inscritos aqui no canal. Muito bom galera. Olha, assim, eu tô fazendo esse vídeo de puro improviso porque eu cheguei do trabalho, fiz outras coisitas e fiquei fazendo anotações de tudo que eu precisava produzir aqui no canal. Inclusive, eu até esqueci as minhas anotações lá no carro, vou ter que buscar. Não podia ter esquecido. Mas assim, em termos gerais, galera, quando a gente completa mil inscritos, é uma satisfação muito grande pra mim aqui do canal e pra todas aquelas pessoas que gostam do meu conteúdo, que gostam da maneira, da forma como eu trago notícias e principalmente porque é muito difícil, é muito complicado fazer conteúdo. Inclusive, tem umas coisas que o canal fica marcado, por exemplo, aqui, olha. Como por exemplo, da vinhetinha da novela mexicana dos excedentes que eu tive muita treta, não porque eu quis ter tretas, mas é por conta da narrativa que as pessoas acabaram tomando pelas redes sociais, que acabou pautando o discurso. As pessoas acabaram comprando certas ideias sem se perceber, sem fazer um juízo de valor, uma autocrítica. E acabaram criando certos padrões de comportamento em que aquelas pessoas que eram contra, era muito mais fácil você linchá-los virtualmente do que realmente tentar fazer o diálogo, fazer o debate, fazer o engrandecimento das pessoas. Então, eu acabei tendo uma postura muito mais concatenada com os fatos, com a realidade, tudo aquilo que eu acredito nos valores, dentro de certos conceitos cognitivos, do que você ser Maria vai com as outras, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz que muitas pessoas vêm aqui nos comentários do canal, dizendo que eu sou um cara coerente, que eu sou um cara que faça o conteúdo pautado nos fatos, sem iludir ninguém, sem falácias. E acaba gerando todo um background de pessoas que se inscrevem no canal, eu não compro inscritos, por isso que eu tenho tanto pouco inscritos, né? E muitas pessoas acabam me criticando, ah, o teu canal não cresce por isso, o teu canal é uma bosta, o teu canal é isso e aquilo. Inclusive, alguns comentários realmente tocaram no meu coração e outras pessoas falando, não, cara, não leve em consideração essas críticas. São pessoas invejosas, são pessoas mal amadas, são pessoas que não conseguem conviver com o outro de maneira respeitosa, de maneira democrática, educada. Então, de certa forma, eu acabei, em algumas situações, sendo levado por comentários tóxicos, comentários grosseiros e outras pessoas falaram, não, cara, não fica triste, não. Segue o baile, faz o teu trabalho, não se incomoda com o que os outros falem negativamente do teu trabalho, porque é normal, a gente é criticado, mesmo fazendo o bem, a gente vai ser criticado. É só a gente pegar o exemplo maior do planeta, do mundo, Jesus Cristo não agradou todo mundo. Então, por que será que a gente, meros mortais, queremos agradar todo mundo? Não existe isso, cara. Mas, assim, eu aprendi ao longo desse tempo aqui no canal, hoje, com esses 12 mil inscritos, 12 mil powerfokianos, podemos dizer assim, pessoas que gostam do meu conteúdo, me veem como um estímulo, inclusive hoje, depois eu mostro para vocês, acabou que eu nem tive tempo como cortar, mas eu acho que é importante fazer esse corte aqui e trazer para vocês esse corte de uma aluna minha. Olha, esse corte que eu fiz agora de uma aluna, e eu já recebi tantos, pena que eu não tive esse feeling de guardar os recortes dos alunos quando agradecem as aprovações, mas eu não fiz nada, né? Apenas dei pequenas dicas e toques, mas olha o que a aluna colocou. Oi, tudo? Boa tarde, tudo bem? Professor, saiu o resultado da Santa Casa hoje. Hoje, já conferi, um por um, e fiquei entre os 44 colocados. Serão 777 vagas imediatas que chamarão. Glória a Deus, fiquei entre o número de vagas. O resultado final definitivo será dia 7 de julho. Obrigada, desde já, por tudo. Obrigado pelas aulas, obrigado pelos exercícios, ensinamentos, dicas. Obrigado por tudo. Deus te abençoe e te guarde. Olha que fofo. Fora outros alunos e alunas que mandaram pra mim aqui, olha. Oxi, que bom, Alec. Deus abençoe a sua família. De fato, uma benção, graças a Deus. Bacana mesmo. É uma luta, mas no final deu certo. Sucesso pra você nessa nova jornada. Parabéns. Aí ela respondeu. Obrigado por tudo. Gente, assim, tá certo que eu tô um tempinho parado nas aulas presenciais, mas eu vou retornar lá na escola aos domingos devido a esses concursos que surgirão e acaba que eu não tenho tempo. Verdade, por conta de tanta aula no final de semana, eu acabava esquecendo de estudar. E de certa forma, eu ainda não passei naquilo que eu quero. Então, eu vou tentar fazer conteúdos aqui no canal, exercícios à noite, madrugada, pra PM, pra Fazepa, que eu não posso esquecer da Fazepa. Enfim, tudo o que eu faço pra galera é porque a gente que faz conteúdo, por exemplo, no meu caso, eu tenho anos, anos de experiência. Anos. Eu não sou qualquer um. Não é a arrogância. É a experiência. Ninguém tem isso do nada. Você precisa merecer. Você precisa viver. É conhecimento empírico, pragmático. Você precisa ter condições de poder falar com pessoas que fazem concurso público, que é a dificuldade que é. Porque eu vim de baixo. Eu sei o que é passar por debaixo da catraca do ônibus, porque você não tem dinheiro pra pagar. E quando você consegue, quando você consegue ultrapassar os seus próprios limites, conquistando cargos públicos e ter a dignidade de ter um salário, cara, isso não tem preço. Claro que na minha época eu não tive pessoas pra me ajudar. Eu gostaria até ter tido pessoas pra dar dica e tudo mais. Então, assim, hoje com a internet, com a tecnologia, com o smartphone, e todo mundo tendo acesso ao conteúdo, o capital intelectual de todo mundo aumenta. Então, galera, assim, em termos gerais, eu só tenho, cara, do fundo do meu coração, a agradecer a todos e todas. E aqueles que não gostam que eu falo todos, quando eu falo todos, é brincadeira, é por conta que tudo tem que ser, de certa forma, ter o início da mudança. As meninas não votavam. A partir de 1932, com a publicação do Código Eleitoral, que elas começaram a votar. Agora, tu imagina, em 1932, aquela sociedade vendo as mulheres votando. O quão impactante foi aquilo, né? Aí o homem daquela época falando, nossa, que negócio é esse de mulher votar? Onde já se viu mulher votar? E hoje, pelos costumes, pela questão religiosa, às vezes, acaba tendo esse impacto de mudança de comportamento. Mas eu fico muito triste que pessoas inteligentes formadas, que leem, sejam preconceituosas, conservadoras, ortodoxas, ao ponto de não entender as mudanças. Que a gente não tem moral para falar de ninguém. A gente não pode pautar comportamento nem nada. Então, quando a gente fala todos, todas e todos, você não pode viver de uma maneira imaculada, achando que... E a pessoa nem lê, nem estuda, não sabe o que está por trás. Pega o que está no Instagram, 30 segundos, e sai repetindo aquela informação. Mas se você fica um pouco chocado com o que eu falo, me perdoe. Mas as mudanças são assim. Antigamente, tu imagina, né? Uma mulher que não fosse virgem, casar, hoje é normal. Antigamente, homem com homem, mulher com mulher, é inimaginável. Antigamente, era homem e mulher. Agora já tem homem e homem e mulher. Mulher, mulher e homem. Trisal, quadrisal, quinquizal. A sociedade muda, gente. Felizmente, escuta o que eu estou falando para vocês. Felizmente, a gente morre, vem outra geração, e assim a humanidade caminha com as mudanças, com evoluções ou involuções. De qualquer forma, eu só tenho a agradecer a você que me assiste. Obrigado por esses 12 mil inscritos. Espero continuar com esse trabalho para merecer mais mil inscritos, mais mil, 13 mil, 14 mil, 15 mil. Todas as críticas, desculpe se você fez uma crítica pesada e eu te bloqueei do canal. Infelizmente, é assim, porque não tem porquê, de graça, eu receber uma crítica tão pesada, injusta até, porque eu me esforço muito para trazer esse conteúdo aqui para o canal. Eu não admito pessoas que não fazem nada chegar aqui no canal e saltar uma lapada em mim de graça, sem dar sustentabilidade cognitiva na crítica, criticar por criticar. Tipo, eu aceito crítica construtiva e de pessoas que têm canais e querem dar um toque para melhorar o conteúdo, porque, como eu falei, eu nunca vou agradar vocês completamente, mas aqui eu faço de coração, é tudo que eu posso fazer, mesmo porque eu tenho o meu trabalho, aqui é só um freelance, é um hobby, eu faço isso aqui porque eu gosto, gosto de estar conversando, milhares de comentários que eu ainda não tive tempo de responder, porque eu gosto de fazer os cortes para fazer mais conteúdo, então, é por isso que eu estou demorando para responder, vou ter que fazer o madrugadão para poder responder todos os comentários e fazer mais vídeos, e assim a banda toca. No final de tudo, gente, desculpa por qualquer coisa, obrigado por esses 12 mil inscritos, galera, o ano 2023 já está chegando na metade, já temos anúncios de concurso da PM, olha, PM, cara, 4.400 vagas, quem diria, uhul, finalmente acabou aquela palhaçada, sabe, da gente ser criticado por as nossas ideias, finalmente teremos novos concursos e claro, que eu já vou começar aqui a fazer a campanha contra o movimento que vai ter lá dos 4 mil depois, vai ter novos chorões, se você é chorão, não fica com raiva de mim não, você pode chorar, e se você não conseguir, tudo bem, próximo concurso, vida que segue, a vida não morre, mas, o que fizeram com muitas pessoas que fizeram 34 pontos, quando a secretária se equivocou e quando pessoas começaram a utilizar as redes sociais bradando, fazendo bravatas, dizendo que tem direito, que tem direito, e alguns políticos indo nessa onda que acabou não dando em nada, mas, a vida que segue é assim, a gente cai, a gente levanta, a gente cai de novo e levanta quantas vezes for necessário, não desista do teu sonho, aqui é canal de concurseiro para concurseiro, então, não fica com medo e nem desiste do teu sonho, cara, ou, o cara, a cara, não desistam, gente, vão à luta até chegar o tão sonhado dia da aprovação de vocês, é com isso que eu encerro esse vídeo de comemoração aos 12 mil inscritos do canal PowerFox, muito obrigado, sucesso para vocês, ah, tá, eu já ia finalizando o vídeo, né, e nem mostrei aqui, né, tá aqui, ó, eu consegui fazer um print da tela, tá aqui, olha, 12 mil, quando deu, caramba, quase, olha, quase eu consigo pegar cravado, agora já está em 12 mil em 97, que foi ontem, e já está crescendo novamente, graças a Deus, muito obrigado por, por, agradecer a Deus, agradecer a você, o carinho, as pessoas que criticam, gente, muito obrigado, sucesso, e eu vou fazendo os vídeos, todo dia, na medida do possível, 3 vídeos diários, e, sexta-feira, eu vou fazer de tudo para fazer a live da sexta-feira, porque, sextou, e sextou, a gente tem que fazer live, para, levar esse hype aí, do concurso da PM, 404, 4.400 vagas, gente, é vaga para caramba, sucesso para ti, bons estudos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.